Fala galera, tudo bem com vocês? E na 18ª aula do nosso intensivo de interiores com Revit Hoje vamos falar sobre como criar um componente Fazendo parte da sequência de aula do nosso home office Da montagem do nosso home office Eu sou Tales Mesquita e você está no nosso canal de Revit Eu vou agora aqui na planta baixa Vou tirar aqui da estrutura de arame E nós vamos criar aqui agora, nesse espaço Uma prateleira metálica E essa prateleira nós vamos construir ela fora aqui do Revit Da modelagem loco E vamos trazê-la como um componente Mas o primeiro ponto que a gente precisa observar aqui É qual a dimensão que a gente vai construir Então ela vai ter 55 por 95 Para a gente não deixar, tem que considerar o rodapé ali também 55 por 95 E abrir o corte aqui para a gente ver a altura que ela vai ter que ter Medir 2,5 metros Então eu acredito que a gente considerar a rodapé Tá Vamos trabalhar com 2,45 metros 95 2,45 por 55 Eu vou deixar no pavimento térreo E nós vamos lá em criar componente Vem aqui Ou para quem tem uma versão anterior Seria aqui, arquivo, novo, família Você pode pegar aí, mobiliário métrico E aí alterar as unidades, se achar interessante E salvar E nós vamos trabalhar com extrusão Vem aqui na opçãozinha de retângulo Posso pegar essa referência aqui E já colocar as medidas base 95 por 55 E na altura você vai deixar 2 Vem aqui em retângulo de novo E 2 aqui no deslocamento Apertei espaço para ele vir aqui para a parte inferior E mando concluir No modo 3D Basicamente é isso, né O retângulozinho que a gente criou Agora falta as pernas Então eu vou querer uma divisão No centro Para ela não ficar muito grandona Então volto no nosso nível de referência E para que ela não fique muito igualzinha Eu vou fazer isso de forma intercalada Então aqui na parte frontal Nós vamos dar um clique Desligar o cadeadinho E eu vou mandar copiar Já utilizando o comando aqui matriz Porém, eu não sei Eu posso jogar aqui Posso ficar no olho Tentando aqui 2,40 Até bater a medida Muitas vezes você precisa fazer Ou fazer esse cálculo antes Ou você vir aqui em anotar E você criar uma linha simbólica Você pode jogar daqui Lá para cima E dizer que o teu pé direito Por exemplo, lá tem os 2,45 E deixa essa linha marcada lá Só para ter a referência do teto E essa subdivisão de conta aqui É melhor você fazer aqui Pelo matriz Aí você vai determinar Qual é a altura mínima Para a tua prateleira Vai dar um clique E aqui você vai digitar A quantidade que você quer Por exemplo 5, 6, 7 Pronto Não precisaria mais Aí você vem no comando Align Clica aqui em cima E manda alinhar Não precisou ficar fazendo conta De quantas peças Qual o espaçamento Que você deveria deixar E outro detalhe Se você quiser essa peça De baixo Subir ela de repente Um centímetro Que seria Uma sapata Ou rodapé Às vezes um sistema de rodízio Enfim Você poderia determinar Dessa forma Olhando no modo 3D A estrutura já está montada Agora eu Lembra que eu falei Que algumas eu ia fazer diferente Algumas eu ia fazer aqui no centro Para criar um certo Grau de diferença nelas também Então na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar nelas Vou dar um SA Que é a mesma coisa Que você clicar aqui Mouse direito Selecionar todas as instâncias visíveis na vista E vou desagrupar Antes de dar sequência Eu já vou aproveitar Que eu não tenho tanto detalhe Eu vou fazer uma seleção geral E vou criar aqui Um parâmetro de material E deixar aqui em instância Agora eu vou criar Vou construir aqui O nosso Pilarzinho de apoio Eu vou criar eles de forma isolada Então eu vou no modo 3D Definir Aqui o plano de referência E vou marcar aqui Lá no nosso nível de referência Eu vou construir Eles Assim Eu posso fazer eles De forma isolada Ou independente Como eu sei Que todas as minhas peças Vão precisar de um Pilarzinho de apoio Nos cantos Então esses aqui Eu vou construir Dessa forma E vou mandar concluir Porém Na nossa Parte frontal Eu posso vir aqui Clico Arrasto e solto Pronto Ele já Criou a edição Porém Aqui ele está do zero Está certo aqui Eu achei que ele estava embaixo Está certinho Voltei no modo 3D Então está aqui Criada aqui a estrutura Eu preciso Copiar isso aqui Para cima Mesmo procedimento Posso até criar O parâmetro antes E venho aqui Na parte frontal E se você não quiser Criar a matriz Você pode vir aqui Copiar mesmo Coloca aqui Múltiplo Restringir Pega do eixo Da ESC Só lembra do detalhe Toda vez que você criar Você desmarca Esse cadeadinho aqui Aí agora sim Quando eu clico E venho aqui Em copiar Se eu não desligar Aqui o restringir Isso já não importa mais Por quê? Porque eu desliguei o cadeado Agora eu desmarco A opção aqui De restringir Ou marco ela Para que eu tenha Isso aqui travado Então isso aí É opcional A história do restringir Eu acho Que às vezes Fica mais prático Deixar ele ativo Tá aí Nossa prateleira Agora faltam as bases Porém eu quero fazer Algo diferente Em algumas delas Eu quero fazer A divisão Que eu comentei Aqui no centro Eu posso até escolher Por exemplo Essa daqui Na nossa parte frontal Vir aqui em copiar Pego aqui Do eixo dela E solto aqui No eixo da estrutura Eu posso agora Mandar editar Ele vai falar Que eu não consigo Enxergar esse pilar Aqui No modo de vista Se ir na planta baixa Deleto ele E volto Na parte frontal Eu estou vendo aqui Posso só Fazer o seguinte Copiar Mesmo procedimento Porém eu quero intercalar Quero colocar Essa daqui aqui E essa aqui Eu quero colocar pra cá De maneira Não digo aleatória Mas de repente Você quer brincar Mais um pouco Quero mover isso aqui 22 ou 23 e meio Pra esquerda E esse aqui Eu quero mover A mesma Medida pra direita No modo 3D Eu enxergo isso E agora o que falta É a nossa base Nossa base de marcedaria Então nós vamos aqui Em criar Extrusão E aí você vai ter Opção de fazer O projeto Pra fazer embutido Isso Aí ele vai ter que ter As peças de apoio Internas Ou fazê-la de sobrepor Eu vou representar Das duas formas A primeira Eu vou representar Sobrepor Como seria E as outras Eu vou fazer Toda embutida Eu marquei Nosso plano de referência Que vai ser Aqui em cima E agora eu vou Aqui no nosso Nível de referência Que seria Nossa planta baixa Quando eu crio Imobiliário Lembrando que O nosso primeiro plano Eu não tenho Nenhuma divisória Então Eu posso Simplesmente Fazer isso Pego E só Vou fazer Aqui O contorno Interno Delas Pronto E aí eu vou Falar que essa chapa É uma chapa De um e meio Incluir Voltar no modo 3D E tá lá E agora eu vou Vir aqui Material E vou criar O material De MDF Agora para as outras peças Eu vou fazer Todas elas De embutir Exceto a última Que eu vou fazer Ela de sobrepor Volto aqui No nosso Nossa extrusão Vou criar E vou marcar Esse plano de referência Aqui ó Peçem bastante atenção Aqui embaixo Não em cima E sim embaixo Agora eu posso Voltar no nível De referência Retângulo Mando concluir Volto no 3D Tá aqui A extrusão Foi pra baixo Desmarco Cadeadinho Aqui eu simplesmente Posso ajustar isso aqui Com a seta O valor ali Ficou negativo Não tem problema Ele criou a extrusão No nível de referência Dali E acabou Jogando a informação Pra baixo Isso vai acontecer Toda hora Nem sempre você vai acertar Simplesmente você vai ali Clica ou coloca o valor negativo Ou trabalha com essa setinha De comando Porque aqui Você já vem aqui Na parte frontal Ela tá aqui Tá marcada Você já selecionou Simplesmente Clica em copiar E vai repetindo o processo Vai jogando aqui pra cima Pra cima E pra cima Volto no modo 3D Eu não tenho parão de material Já aproveita Segura o ctrl Clica Nas peças E vai cria o parão de material Do que vai ser o mdf Essa Eu resolvi fazê-la aqui Em cima Pra mostrar isso aqui Pra vocês Vocês também tem a liberdade De fazer esse ajuste Aqui ó Na parte superior Trabalhando pelo modo 3D Nem sempre precisa Ficar abrindo corte Enfim Você tem mais liberdade De operação Então lá Embaixo você tem Uma estrutura Que tem um front Mais alto E alinhado E aqui também Você tem a estrutura Vindo na parte superior Se você quiser Simplesmente Fazer ela Igual eu fiz aqui Na parte interna Também não tem problema Você simplesmente Teria que copiar Essa estrutura Eu tô no modo 3D Cliquei aqui Na vista frontal E vou vir aqui Em copiar E vou jogá-la aqui E agora eu vou colocar Sombreado Quem vai decidir Quem vai avaliar Aí vai ser você Inclusive se você quiser Apagar essa peça E pra não perder Essa sequência Alinhada Que está aqui E de repente fazer A última aqui de baixo Igual a de cima Você tem a liberdade De simplesmente Um clique De deletar Era simples aqui E só copiar Aqui pra baixo Pronto E agora ela ficou Toda alinhadinha Isso eu só fiz Pra representar Que tem várias opções Até se você Quisesse colocar Por exemplo Um fechamento lateral Ou um fundo Então você viria aqui Em criar Extrusão Vou definir aqui O plano de referência Selecionar um plano Vou marcar Essa aqui Vou dar o tab Aqui na hora do desenho Dei tab Várias vezes E ele marcou O retângulo De fora a fora Clica nessa linha E arrasta pra esquerda Fiz isso no modo 3D Agora eu vou dizer Que eu quero 20 aqui Vou colocar a informação Completa Concluir No modo 3D Eu posso clicar Arrastar E levar aqui pra cima Então eu não precisaria Estar abrindo corte Vista frontal Nem lateral Ou vista da esquerda Vamos colocar aqui A vista da esquerda Mudo aqui por exemplo Pra linha oculta Só pra enxergar o desenho Desmarco aqui o cadeado Se eu quiser Só copiar isso aqui E levar ela até o final Ou você arrastar Até em cima Vai lá no 3D Só pra ver se vai ficar bom Eu não faria assim Porque ele fica tracejando o material Mas é só pra você De repente fazer um estudo Ah, será que vai ficar legal Fazer o fechamento aqui Ah, não sei E se eu fizer intercalado Então no 3D mesmo Você já teve essa liberdade Se eu pegar por exemplo Essa vista aqui De canto, de quina E mandar copiar E de repente Se eu falar Ah, quero intercalar Quero colocar só nesses assim E aí do lado de cá De repente eu quero inverter Quero pegar essas peças Segurando o control Aqui ó Tudo no 3D pessoal Vou copiar Desligo aqui A opção de restringir E jogo aqui em cima Aí eu intercalei as peças Olha aí que interessante E se você quiser Excluir Essas aqui Por exemplo Tudo no 3D Posso apagar Então você tem Várias formas aí De trabalhar Nós não vamos deixar assim Mas eu ilustrei pra vocês Como fazer A parte do fundo Também seria exatamente igual Então nosso componente Tá praticamente pronto Eu só vou fazer Mais um detalhezinho aqui Que é na parte inferior Eu vou criar aí A sapatinha Vou aqui ó Criar Extrusão Definir um plano Vou selecionar aqui o plano Que vai ser a base Inferior Lá no nível de referência Eu vou vir aqui Em círculo E vou criar aí ó Uma em cada canto Vou selecionar Vou dar mirror Pegando aqui do eixo Vou pegar errado Deixa eu voltar aqui Mirror Pego aqui bem do eixo E jogo pra direita Faço uma seleção Sem sair dessa Clico e jogo aqui Pra parte inferior Vou dizer que ela tem Um centímetro Porém eu vou aqui Na parte frontal Vou mandar concluir E aqui embaixo Lembra que nós Movemos ela um centímetro Pra cima E aqui você vai conseguir Enxergar isso Crio Parâmetro pra ela Posso colocar inclusive Como eu sei que a estrutura Que vai ser preta Posso pôr o mesmo material Aqui de cima E no modo 3D Ela tá ali montadinha Isso dá um detalhe a mais De realidade aí Vocês sabem disso Vou salvar E carregar Lá no projeto Só que agora Eu vou clicar aqui Pra ele fechar Esse monte de vista Aleatória Que tinha mais Vou carregar lá no projeto Salvar sempre E aqui eu dou O espaço E por que que as vezes Eu uso Vou só voltar aqui No modo Edição Por que que as vezes Eu uso Trabalhar isso aqui No eixo Muitas vezes Eu saio aqui do canto Quem vai determinar Isso é você Não é uma regra Soltar isso aqui No eixo É que a vantagem De estar no eixo Vou no modo 3D Pra fazer a seleção E vou de novo No nível de referência E vou em mover Pego aqui Solto aqui no centro E deixo ela assim No eixo Porém Uma face Eu tô alinhado Imaginando que isso aqui É uma parede E agora eu vou Carregar no projeto Vou substituir Vou mover E dou espaço Olha lá o que acontece Ele vai usar sempre Esse ponto aqui Como referência Então Quem vai determinar Tipo a função disso Onde você vai colocar Poderia ser aqui O eixo dela O eixo não O ponto de giro O ponto Principal de giro Onde ela vai girar Em torno dela mesmo Vamos chamar assim Então no nosso caso É aqui Pra um mobiliário Igual esse Poderia ser de canto Eu fiz ele Pra esse espaço Porém como a gente Criou um componente Isso aqui você pode usar Em outros projetos Como estudo Então você poderia Por exemplo aqui Dar um align Então não vai adiantar nada Você ter posicionado Isso aqui de eixo Porém Pra uma questão De estudo Se você quisesse Enxergar ele Com outra face Enxergar ele Sei lá Vamos fazer uma brincadeira Aqui ó Só joga ele pra cá Aqui eu precisaria girar Como eu coloquei Referência de parede Tá ótimo Tá resolvido E agora vamos Na nossa vista Aqui na nossa vista E enxergar Aqui nessa prateleira Vou só navegar Aqui um pouquinho Diferente E ela ficou grande Ela ficou A mais avançada Aqui que o nosso Home Office Que o nosso Armário alto Aqui do Home Aqui ela não Não bateu com a altura Da nossa Da nossa bancada Alguns pontos aí Que incomodam Tá pessoal Por que que eu fiz isso E não modelei Em loco Pra tentar alinhar isso Pra vocês entenderem O porquê Que muitas vezes Vale a pena Você modelar Em loco Ao invés de ficar Criando componentes De forma isolada Ou você faz Quando é O mesmo ambiente Todo mundo Na mesma família Ou você Tira essas informações Tira essas bases De medida Antes Por isso Que você não vai usar Esse bloco Em outro Projeto Por isso Que ele ser Personalizado É interessante Pra você Mas nós vamos Fazer essa alteração Sim Por isso Eu vou aqui Dentro do nosso Nível de referência Eu vou inverter Esse corte Vou olhar ele Pra baixo Agora Aqui nessa setinha Vou abrir aqui Nossa seção 1 E a nossa Largura Desse armário alto Aqui é de 36,5 Vou voltar aqui Pra esse corte E vou pegar Duas informações Aqui Uma eu já tenho Que é essa de 78 E 72 E a altura final Ali nós já Fizemos alinhado 95 Então eu tenho aqui 78 e 72 E muitas vezes Vai acontecer isso Você vai precisar Alinhar Essa estrutura Vai precisar Reformar teu móvel Ou de repente Fazer um ajuste técnico Então você vai Editar família Na vista aqui Frontal Lembra da linha auxiliar? Você pode até apagar Essa daqui E aqui de cima Pra baixo Você vai copiar Aqui ó 95 E aqui você vai Continuar copiando 72 Perdão Copiar 78 78 E aí você vai conferir Se aqui embaixo Tá dando 72 Perfeito Tá dando 72 Então você Pode fazer a seleção De forma simples Só selecionar aqui Mover Pegar nessa linha E arrastar aqui E arrastar aqui pra baixo Pegar nessa linha E também Mover aqui pra baixo Dessa forma Eu já alinhei As primeiras peças Agora aqui Eu quero colocar ela Centralizada Com esse vão Então eu posso Clicar nessa linha Aqui Dar um copy E dividir O 72 Que vai dar O nosso 36 Aí você só confere Passa a seleção De novo Mover Pego aqui Do eixo Jogo aqui pra baixo Primeiro eu estou colocando As nossas divisórias Como base Principal Aí E aqui De novo Vou achar O eixo De 95 Que vai ser 47,5 E faço a seleção Tudo Pela vista Na estrutura De arame E arrasto Aqui pra baixo Nossas referências Já foram travadas E só falta Essa daqui Essa central Copio Aqui nós temos 78 Então eu vou jogar 39 E aqui eu vou fazer O ajuste Pro eixo No modo 3D O que nós fizemos? Ajustei E não ajustei Os pilares Existe uma forma Mais rápida De fazer isso Toda vez Que você Construir um componente Existe um recurso Muito interessante Que eu vou ensinar Pra vocês agora Que é o cadeado Que é o travar Ou bloquear Quando você clica Aqui ó Por exemplo E solta ele No nível de referência E você coloca Essa opção aqui Esse cadeadinho Vou repetir isso Tanto em um Contra o outro E travei Se eu estou Por exemplo Aqui ó Na nossa parte frontal E clico na estrutura Nessa estrutura aqui Que é a nossa referência E mando mover Ela pra cima Ó No modo 3D Tá mais claro O que aconteceu Ele Obedece Vou representar Aqui no 3D Fica mais fácil De ver Vou selecionar Os dois E vou mover No modo 3D Pra cima Ele simplesmente Obedece Porque Você bloqueou E daria pra fazer Isso com tudo Quando você Tá desenhando Tudo que você Desenhar Vou fazer uma seleção Interna Pra poder pegar Aquela peça E vou só Fazer o seguinte Como que ativa ele De novo Faço a seleção Clico Na seta E Subi Desço Eu tenho que mexer Um pouquinho Pra depois jogar em cima Ele acende Automático Escadeado Repito o procedimento Aqui E Travo Também Dessa forma Toda vez Que eu der um comando Aqui Mandar subir Mandar ir pra um lado Pro outro Deixa eu Fazer diferente Aqui pra vocês Dei Ctrl Z Plano frontal Faço aqui A seleção geral E vou mover Olha aí Ele obedece Agora inclusive A parte interna Mas não é sempre Que você vai lembrar De utilizar esse comando Porém Tá aí uma Uma boa opção Quando você já constrói Se você tem dúvida Sobre esses ajustes Você pode fazer Dessa forma Lembrando que Toda a nossa prateleira Nós vamos Redesenhar ela agora Redesenhar não Ajustar a medida Pra 36,5 Então eu preciso Alterar isso No nosso nível De referência Então vem aqui Na nossa linha E vou jogar aqui 36,5 Tá ali Você não usou Linha de referência Você usou aqui Uma linha Normal de desenho Sim Eu preciso De marcar a medida Como eu não sei Que eu não sabia Que aqui ia dar 18,5 Eu uso essa linha Depois eu deleto ela E tá lá embaixo No modo 3D Eu posso Ajustar aqui Essas peças Toda essa estrutura Ela vai ser recuada E alinhada Vai ser difícil Vai ser difícil Fazer isso Pra todo mundo Aqui Pra que você Tipo Ah, entra Edita uma Depois entra Edita outra Qual a maneira Que eu faria Maneira que eu acho Mais rápida Você pode Simplesmente Fazer a seleção Vem aqui Na vista Da esquerda Ó, você já Marcou ela Você vai mandar Copiar Múltiplo E pode deixar A opção aqui Marcada de restringir E aí você joga Em cima da outra Por quê? Você já tem A marcação Dela Você já sabe Onde ela tá ali Você sabe Onde ela vai ficar Depois você apaga A outra Não tem problema Ó, tá resolvido É igual A sua Pilarização Lembra que eu falei De fazer os pilares De forma individualizada A vantagem Agora seria essa É que eu poderia Só clicar No que tá na esquerda E jogar ele pra direita Nesse caso Eu vou ter que fazer o que? Apagar E deixar ele Marcado lá Esse aqui também Eu apago Vou apagar Todos os de um lado Pronto Agora Eu tenho só Os do fundo Eu posso vir aqui Na vista frontal Clico em cada um deles E fazer o ajuste Aqui eu tenho que fazer Isso de forma Mais braçal Posso pegar a vista Da esquerda E fazer uma seleção Assim Abraçando todo mundo E mando copiar Ele aqui pra direita Dessa forma Eu já fiz A pilarização E do outro lado E a única coisa Que tá faltando aqui Agora São esses pilares aqui Que na parte frontal Eu vou copiar eles pra cima E lembrando que cada um deles Tem um tamanho diferente Então eu vou ter que copiar E fazer a alteração De forma Manual mesmo Clico aqui Faço esse ajuste Lembrando que Eu tenho um lado E outro Então eu vou ter que vir aqui Na vista da esquerda Pra mudar um de cada vez E o procedimento Pra muita coisa Nem sempre é automático Nem sempre é rápido Você não tem parâmetro Não vale a pena Você criar um parâmetro Pra ficar alterando isso Nesse caso Se você estivesse falando De uma prateleira Que você ia construir em série Que você de repente Ia precisar ficar fazendo Esse ajuste Dentro do projeto Aí sim valeria a pena Você criar parâmetros Editáveis Pra essa estrutura Mas não é o nosso caso Agora aqui embaixo Eu vou mandar editar Essa extrusão No nosso nível de referência No nosso nível de referência Passa a seleção Mover E vou arrastar aqui Pra cima Concluo E dou um 3D Vou salvar Vou salvar Aparecer lá no seu projeto Aparecer lá no seu projeto Então você precisa Pragar pra elas não Aparecerem aqui E na nossa vista E na nossa vista E na nossa vista Agora sim Nossa prateleira Está mais alinhada Com a nossa bancada De estudo Do home office E seria isso Vou dar um comando De aline aqui E vou dar outro comando De aline aqui Pra deixar ela bem Encostadinha na parede Que nós já temos E nós nos vemos Na próxima aula Até lá